Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal está imperdível. Você que ama a verdadeira música sertaneja, fique ligado no que eu vou revelar pra vocês aqui. Porque hoje eu vou revelar aqui escancaradamente, porque aqui não tem papas na língua não, tá? Vou falar aqui escancaradamente a diferença de um cantor sertanejo, de um cantor genuinamente sertanejo, para aqueles cantores que ingressam na música sertaneja, entram pra música sertaneja por vários motivos. E já pra começar aqui, já quero falar um dos principais motivos que muitos entraram pra música sertaneja, muitos que não eram sertanejos, não é sertanejo, mesmo estando dentro da música sertaneja, com o título de sertanejo, continuam não sendo sertanejos. Então eu vou revelar pra vocês aqui, um dos principais motivos é que o nome sertanejo é muito comercial. Já pra começar o negócio aqui, não existe outro gênero musical no Brasil que dá mais dinheiro do que a música sertaneja. Não existe, é claro. Muitos outros gêneros deixaram muitos artistas ricos, né? Mas não existe outro gênero musical que deixou tantos artistas ricos, tantos cantores ricos, como a música sertaneja. Show sertanejo tem quase todos os dias. Agora não, por causa dessa pandemia. Mas, gente, em todo lugar do Brasil, até no Rio de Janeiro, que era resistente à música sertaneja, o sertanejo entrou com tudo. Então, em todo lugar do Brasil, quando fala que é show sertanejo, é público garantido. Então é por isso que é o gênero mais cobiçado, que muitos que nem sabem o que é sertanejo, não sabem o que é música sertaneja, às vezes não sabem o que é o Tunic e o Tinoco, e falam que é sertanejo justamente por causa disso aqui. E vou revelar pra vocês, vocês vão saber agora mais ou menos aí, só pelo que eu vou falar aqui, já vai entender, certo? Ah, mas o Amado Batista é um dos cantores mais ricos do Brasil e não é sertanejo. Deixa eu falar agora pra vocês aqui. O Amado Batista, o mesmo público que vai no show do Amado Batista, que é o mesmo público do sertanejo, é o mesmo público que vai no show do Leonardo, do Eduardo Costa, do Zezé de Cabal, do Luciano, o Amado Batista não é aquele sertanejo, mas ele é sertanejo. O cara, você conversar com o Amado Batista com duas, três palavras, você vai falar, pô, o cara é sertanejo mesmo. Ele é mais sertanejo, o Amado Batista é mais sertanejo do que os sertanejos universitários. Pode ter certeza do que eu estou falando. Um dia eu vi uma mulher comentar bem assim, em um vídeo aqui, tem uma orinha seca aí, que comentou assim, é, eu nunca gostei de música sertaneja. Eu passei a gostar de música sertaneja por causa dos universitários. Eu respondi, então você continua sem gostar de música sertaneja. Não estou generalizando não, no meio da safra e dos universitários vieram algumas coisas boas, entre elas, Edipto e Samuel, os menotes lá são bons e tal. Então assim, galera, mas qual é a diferença? E olha, segura a onda, daqui a pouquinho, vou colocar um negócio aqui, que vocês vão, vocês nunca vão, vocês nem imaginam o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Fiquem ligados, eu vou colocar aqui um camarada falando aqui, que eu achei muito, achei o máximo. Então assim, galera, o cantor, vou falar de dupla, a dupla genuinamente sertaneja, gente, ela não precisa ser a dupla mais afinada do mundo, não, não é isso. O cantor sertanejo não precisa ter aquele voizerão, aquela voz que canta, estremece e faz o estelhado da casa sumir para o Brasil, não, não é nada disso. O cantor sertanejo, quando ele é cantor sertanejo, gente, até ele conversando, ele já é sertanejo, quando ele canta, o sertanejo sai mesmo, ele transmite o sertanejo mesmo. Por exemplo, o marciano, do João Neymarciano, o marciano não tinha voizerão não, gente, o marciano se cantasse com violão aqui, você tinha que encostar o ouvido, se ele escutar e cantar, mas o cara tinha um timbre sertanejo até o rastro, digamos assim, e um timbre agradável, por sinal. Então, para ser cantor sertanejo, não significa que tem que ser perfeito, não, tem muitos aí, até semitona e tal, não estamos aqui falando, gente, de, ah, o cara para ser sertanejo então tem que ser o maço, não, tem que ser sertanejo, só tem que ser sertanejo. O que rola por aí, o pessoal fala que é sertanejo, geralmente não é sertanejo, está entendendo? E o, olha só, já vou revelar para vocês aqui um negócio, a cereja do bolo aqui, tem um humorista aí que até achei legal, ele trabalha lá no Danilo Gentili, o Murilo Couto, e eu vou colocar ele falando aqui para vocês, ele falou assim, que tem cantor, acho que o Márcio vai falar isso, tem cantor que conseguiu se sobressair tanto, conseguiu assim, da forma humorística, o cara conseguiu tanto assim, ser vitorioso, que ele não é cantor, e o que é que ele se tornou? Um cantor, ou seja, o cara não é e se tornou, entendeu? Então eu vou colocar ele falando para você entender mais ou menos, você vai saber qual é a dupla que ele se refere, pode me encher o saco, pode vir um som aqui me xingar, eu estou preocupado com isso não, sabe? Ainda mais eu que canto e compõe, não é fácil falar assim não, porque quando você faz uma crítica, as pessoas não sabem separar uma coisa da outra, aí já pega junto o meu trabalho musical, com o meu lado crítico, mas pode pensar o que você quiser, mas olha só galera, eu concordei em inúmero gênero e grau do que o Murilo Couto falou. Olha a melhor dupla sertaneja que tem no Brasil, melhor de todas, Bruno e Barreto, também ninguém bota lá em cima, Bruno e Barreto, porra, é uma história bonita de superação, cara, é a prova de que sonhar te leva para qualquer lugar possível, entendeu? Bruno e Barreto, não tem voz para ser cantor, e o que é que ele é? Cantor, não é bonito isso? Você ouve ele cantando, você nunca vai dizer que vai dar certo não, e deu, ele deu um jeito de cantar de forma que a pessoa gostasse, entendeu? Ele faz... Isso é o sertanejo de raiz, é o próprio boi que está cantando, porra, isso não é arte, não sei falar, eu quero um dia, disso sei que eu quero mais, sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais, já faz tanto, tanto, e tudo acabou, mas meu coração, com a sorrência, não se acostumou, gente, o negócio é tão sério, tão sério, que o cantor, genuinamente sertanejo, ele pode cantar até parabéns para você, que fica sertanejo, eu já ouvi Lorena e Rafaela cantar músicas que não é do gênero sertanejo, e ficar sertanejo, Zezé de Camargo, por exemplo, quando ele canta a música do Roberto Carlos, fica um sertanejo romântico top pra caramba, eu já vi, eu preenchi, Tomzinho Chloró gravou um disco completo, só de música do Tom Jobim, ele cantou uma música lá, totalmente fora do sertanejo, mas ficou sertanejo, com o Chitãozinho Chloró, aí está o exemplo, que quando o cara é sertanejo, não precisa forçar a barra não, meu irmão, ele não precisa falar arrastado, pra imitar sertanejo, porque gente, tem uma turma da nova geração, que dá nojo, a gente percebe uma forçação de barra, o cara quer falar mais ou menos igual Leonardo, quer falar igual Eduardo Costa, quer falar puxando assim, pro sertanejo, a gente vê que é uma coisa forçada, tá na cara que é forçado, parceiro, você não é sertanejo caramba, então não precisa forçar a barra, a gente já está vendo que você não é sertanejo, fica umas falas enjoativas, vocês estão entendendo? Aquela coisa assim forçada, porque um sertanejo de verdade, é igual eu falei, ele pode cantar qualquer gênero musical que fica sertanejo, ele pode cantar um rock que fica sertanejo, isso é algo muito forte, saiba você, que um cantor sertanejo de verdade, ele não se torna sertanejo, vem de berço, escuta aí, Chitãozinho Chloró, criancinha Chitãozinho Chloró, os dois criancinhas ali cantando, você já via que se tratava de uma dupla sertanejo, eu já ouvi Lorena e Rafaela, criancinha Lorena e Rafaela cantando, e você ouve e fala, poxa, é sertanejo, e eu já vi filho de sertanejo, entendeu? cantar que o cara nasceu no berço sertanejo, e não é sertanejo, né? Zé Felipe, por exemplo, nada contra, mas não é sertanejo, caramba, não é, ali pode forçar a barra, e é filho de um sertanejo genuíno, que é o Leonardo, mas sertanejo, meu irmão, não adianta, a gente querer ser, ou você é, ou você não é, tá? Engraçado, só para finalizar aqui, eu vi o Leonardo falar uma vez, o cantor Leonardo, e falar que quando o Leandro, que foi o Leandro, que chamou ele para fazer dupla, né? Aí o Leandro falou assim, ó, foi pedir para ele cantar, ele cantou, o Leandro falou assim, rapaz, vamos fazer uma dupla? Aí o Leonardo, ó, eu vi o Leonardo falar isso uma vez, né? Não sei se você vai lembrar, mas eu vi falar isso uma vez, ele falou assim, aí começou a dar uma ouvida no que estava fazendo sucesso na época, né? Nos cantores, e ele falou, rapaz, eu consigo, só, se o Leonardo, naquela época, ouviu os cantores que estavam fazendo sucesso, as duplas que estavam fazendo sucesso naquela época, e ele falou assim, ah, eu consigo, eu não sou mais ruim que esse pessoal, não, é porque o cara é bom demais da conta, né? Então assim, e, é por isso que eu até falo, que hoje em dia, é muito mais fácil, alguém falar hoje, é, que vai seguir uma carreira, que vai ser um cantor serenero, porque quando você ouve o que está tocando por aí, 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 ainda fala, não, melhor que isso aí, eu acho que eu consigo fazer, inclusive, eu acho interessante, que quando, eu faço críticas aqui a algum cantor da nova geração, aí, sempre tem aqueles fãs da Oria Seca, que fala assim, ah, você está achando ruim, faz melhor, faz, melhor do que muitos estão fazendo aí, que está fazendo um barulho danado, aí eu faço, eu faço, pelo menos eu garanto para você uma coisa, eu não vou cantar gritando no ouvido de ninguém, se eu, ou seja lá, se eu tivesse um timbre agudo para caramba, era o meu sonho, era o meu sonho, né, é, se eu tivesse um timbre agudo para caramba, é lógico que eu ia querer cantar, porque o Léo Magalhães, por exemplo, consegue cantar agudo, sem ser estridente, sem gritar, o Léo Magalhães, ali sim, ele pode cantar agudo, o Léo Magalhães pode, o Héros do Léo de Silva pode, mas tem muitos por aí que não pode, não deve, e canta agudo, né, quer ser cantor agudo sem ser, está entendendo? Então, fica uma coisa horrível, e outra coisa, pelo menos uma coisa eu te garanto, eu canto nas minhas musiquinhas aqui, só vou, minhas musiquinhas não, mas a música é top, todo mundo gosta, graças a Deus, o Sétano de Verdade gosta, aí só desaporei, eu não canto forçando para ser sertanejo não, parceiro, aqui é sertanejo nato, nato, aqui eu posso cantar uma frase aqui, que você vai saber que é sertanejo, tá, pelo menos essa vantagem eu tenho, eu não forço a barra, mas Sétano de Verdade, nasce sertanejo, viva a nossa verdadeira música sertanejo.